Sexta-feira, 10 horas e 56 minutos, uma semana comprida igual dia de fome, mas a gente chegou, bom dia! Um dia de fome é, Amaral, olha! Hora de fome! Passar uma hora do horário de comer é uma semana, parece que é uma vida inteira. Bom dia, Amaral! Bom dia! Tá tudo bem? Tudo maravilhoso! Tá ótimo o modo Amaral Augusto hoje, conversando muito comigo. Bom dia a você que tá aí do outro lado! Muito obrigada pela audiência, hoje é sexta-feira. Não vou mais nem pela audiência. Não, por favor, por favor, conversa comigo, fala comigo, porque eu fico tão ansiosa. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, como é que você está, Marcela Asmar? Olha, eu tô passando melhor! É mesmo? Meu Deus! Você tá bem? Vamos lá, vamos lá! O que que eu ouvi? O que que eu tô falando aí? Tá ouvindo? Olha aí, pessoal! Olha o nosso agora impresso de hoje! Vou mostrar! Sexta-feira, edição de número 1170, tá aqui você que tá aí acompanhando a gente. Tá meio sem fôlego aqui, ó! Tô perto! Literalmente, a gente destaca aqui a manchete de capa, polícia civil, caça, soldado que matou o pai e o vizinho a tiros. E também, semanas premiadas, eu tenho a impressão que vai acumular de novo, Amaral, porque o ganhador de ontem não chegou não. Olha, sexta-feira a gente tem 400 reais pra dar pro ganhador de semanas premiadas. É só trazer a capa intacta do Agora Impresso com a combinação que nós sorteamos ontem aqui. Hoje é o décimo terceiro dia. Sexta-feira, décimo terceiro sorteio e número de sorte, hein? Número de... 500, 400. Se não acumular, vai 500 reais. Vai pra 500 reais, já pensou? Sexta-feira, 13, décimo terceiro sorteio. Olha só que legal! Entendeu? Show de bola! Marcelo Asmar, você consegue respirar fundo hoje? Esse é meu fundo. Esse é o fundo que eu consigo chegar. Eu quero lembrar que são sete hoje, viu, diretor? E sete com sete são 14, né? E não 13. Então hoje é sexta-feira, 14. Não, sete. Hoje é décimo terceiro sorteio? Ok. Entendi. Vamos lá! Hoje tem música! Beleza, ao vivo pra ter fé com o Ari e Parintins, você que nos acompanha no Careiro da Vaz, é o Careiro Castanho, em Manaquiri, em Monacapuru, Iranduba, toda a capital amazonense. Começa com a gente a sexta-feira do Agora. Uhul! Oi, Guerra e Vanga! Sol na caixa! Música Não vou estar aqui quando você acordar e lembrar de mim. Vai ser tarde, fique à vontade pra escolher. O que passou, ficou e foi só uma fase. Na verdade, foi você quem quis assim, se esqueceu de mim, doeu. Então eu fui pro batidão, mulher das aração, saí a noite inteira pra beber. Você que quis assim, se esqueceu de mim, e agora é você quem vai sofrer. Eu vou ficar cantando. Eu vou ficar cantando. O que passou ficou, foi só uma fase Na verdade foi você que quis assim, se esqueceu de mim Doeu, então eu fui pro batidão, mulher e as aração Saí a noite inteira pra beber Você que quis assim, se esqueceu de mim E agora é você quem vai sofrer Eu vou ficar cantando A noite inteira pra esquecer E eu vou ficar cantando A noite inteira pra esquecer A noite inteira pra esquecer Ou me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim O que você faz é carinhoso O que você faz é carinhoso